Componentes, temos o coreógrafo Helio Rodrigo, supervisor Samir Monteiro, Regis Emerson e Iranildo, e coordenador geral Wellington Vitor. Com vocês, banda José Romão. Com vocês, banda José Romão, Pedras de Fogo, Litoral Sul da Paraíba, se apresentando neste momento no Desfile Cívico de Pedras de Fogo, ano 2022. É você que está acompanhando a live, muito obrigado. Vocês que estão acompanhando este vídeo, na verdade, disponível aí no nosso canal e na nossa página. É importante que vocês gostem de like, comentem, compartilhem e ativem as notificações. Lembrando que a banda terá 15 minutos para sua apresentação. Agora sim, a apresentação oficial da banda José Romão, aqui na cidade de Pedras de Fogo, na Paraíba. Lembrando que a banda de Pedras de Fogo, na área 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 de Amém. José Romão já na Avenida, fazendo a sua apresentação, fazendo a sua apresentação. Desfile Cípico, ano 2022. Linda apresentação da Palharina. Música Vai papai, a sua fé chegou! Música Vai na frente! A sua fé chegou! Vai na frente! A sua fé chegou! A sua fé chegou! A sua fé chegou! Banda José Romão. O seu símbolo 2022. Governo de Pedras de Fogo. Secretaria de Educação. Secretário Olimpíadas Feróis. Secretário Executivo de Educação. Nilo do Lima. A sua fé chegou! A sua fé chegou! Também... Para a sua fé calor! A CIDADE NO BRASIL 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 Lembrando que a banda tem 15 minutos para a sua apresentação Você pode curtir, comentar, compartilhar e ativar as notificações nas redes sociais Arroba pbpe.tv E acessa também o nosso portal pbpe.tv Desejar o nosso muito obrigado a todos os internautas Não esqueci de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo nas redes sociais Desfile Cívico 2022, Pedras de Fogo, Paraíba, você vê aqui na pbpe.tv Já se passaram 10 minutos da apresentação, restando apenas 5 E aí 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 Música 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 Música